Visão Tech, tecnologia e acessibilidade para você Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Cleo de Torres para o canal Visão Tech BR Galera, no vídeo de hoje eu trago um aplicativo maravilhoso É um aplicativo de GPS para pessoas com deficiência visual É isso mesmo, é muito top Eu já fiz o teste e ele dá a localização corretamente É incrível O nome dele é o Lazarilo Eu acredito que até alguns inscritos aqui do canal já conhecem esse aplicativo Mas provavelmente a maioria não conhece E não tínhamos nada sobre esse aplicativo aqui no canal E por isso estou trazendo hoje, tá? Mas antes da demonstração, eu já quero aproveitar e pedir a você que se inscreva aqui no nosso canal Se ainda não é inscrito, ative o sininho para as notificações para não perder nenhum vídeo nosso Recebi aí em primeira mão Deixe seu like se você gostar do vídeo para nos dar aquela força E deixe um comentário se ficar alguma dúvida, se você quiser deixar uma sugestão Deixe aqui nos comentários, tá bom? O link do aplicativo estará na descrição do vídeo Também vamos deixar na descrição do vídeo Os nossos contatos Para as nossas redes sociais Para grupos WhatsApp, Facebook, Fanpage Se você quiser conversar conosco Enfim, parcerias Fique bem à vontade Estará tudo na descrição do vídeo Todos os nossos contatos, tá bom? Vamos lá, meus amores Estou aqui na minha gaveta de apps O aplicativo já está instalado Você vai instalar normalmente na Play Store Ele é gratuito Depois de instalado, você vai dar as permissões Tá bom? Mas é tranquilo É bem intuitivo E após isso, né? Após dada essas permissões Sempre que você abrir o aplicativo Ele irá falar a localização E o que é legal dele Que ele dá a opção De você escolher Uma voz diferenciada Se você tiver mais de um leitor de telas No seu celular, né? Aí, por que ele pede isso? Porque quando você receber uma notificação Por exemplo, você está com ele ativado E quer ouvir a localização Sei lá, chega uma notificação também No seu celular E aí, você pode se confundir Então, com a voz diferenciada Que você já deixou selecionada Para o Lazarilo Você já vai saber Que é o GPS falando com você Então, eu achei muito bacana isso E vamos lá, né? Já falei muito Então, vamos lá Lazarilo Legende, testando Lazarilo Lazarilo Vamos lá Prestem bastante atenção Ah, gente Deixa eu só falar uma coisa Eu estou aqui na casa de uma amiga Tá? Ela já me autorizou Que eu fizesse o vídeo Porque vai falar a localização, né? Então, vou estar De uma certa forma Expondo um pouquinho O endereço dela Mas, ela já me autorizou Tá? Amiga, obrigada Eu não vou nem citar o nome dela aqui Porque, afinal de contas Eu já vou falar o endereço da menina, né? Então, muito obrigada, meu amor Obrigada mesmo pela força E é isso aí Vamos lá Lazarilo Vamos lá Vou abrir o aplicativo Você está em Avenida Da Agricultura 7 Cidade Olímpica São Luís Maranhão E cheguei aqui Onde eu queria mostrar para vocês Na tela de navegação do aplicativo Vou explorar aqui na tela Na parte superior Primeiramente Esquerda para a direita Vamos lá Começando pelo lado esquerdo Exploração Exploração Mais uma vez Esquerda para a direita Parar a exploração Botão Parar a exploração Onde eu estou Botão E aí, mais uma vez Esquerda para a direita Onde eu estou É aqui que você vai tocar Para ele te dar a localização Ele vai dando a localização À medida que você vai se movimentando Mas, de repente, você estiver em um lugar parado E abriu o aplicativo Ele falou Você não entendeu direito E você quiser que ele repita Você clica nessa opção aqui Onde eu estou Onde eu estou Mais embaixo Aparece a localização em texto Você, com o leitor de telas ativado Você vai poder também saber Olha só Avenida Da Agricultura 7 Cidade Olímpica São Luís Maranhão 65.058 Ivem 534 Brasil distância 0 metros Legal, né? Muito mais E aí ela vai falar Cinco metros Para o sudeste A vozinha Maranhão 65.058 Anunciados recentemente Varrendo Fazendo a exploração Continuando, na verdade A exploração aqui na tela Mais para baixo Vou mostrar outras opções Para vocês Tudo isso eu estou fazendo De esquerda para a direita Transporte Bancos e caixas eletrônicos Saúde Comida Lojas Ó Eu vou, por exemplo Clicar aqui na opção Lojas Ele vai dizer As lojas que estão próximas A esse endereço Onde eu estou Ah, gente Desculpem aí Pelo barulho Aqui onde eu estou Fica próximo A avenida É muito barulhento Esse horário Tá, vamos lá Lojas Lojas Vamos ver As lojas que eu tenho aqui perto Que estão disponíveis Aqui perto Estão localizadas No caso Carregando Deixa eu ver aqui Estudio MX 92 Lãos e distância 116 metros A sua direita Ó 116 metros A minha direita A sua direita No caso a minha Papelaria E variedade Papelaria Distância 194 metros Atrás de você 194 metros Atrás Olha só Muito legal Muito legal Vou sair aqui Porque vai ficar muito longo O vídeo Se eu for mostrar Um por um Muito legal Deixa eu ver Só mais uma opção Vamos ver Saúde Saúde Vamos ver se tem algo Algum posto de saúde Aqui próximo Enfim Vamos ver Vamos ver Vamos ver se já apareceu aqui Intersecção Rua 15 Rua B 5 metros Para o sudeste Olha só Olha só Muito legal né Muito massa Amei 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 Esse aplicativo Espero muito Que vocês também Amei Assim como eu Espero muito Ajudar vocês Com esse vídeo E é isso Meus amores Espero que vocês gostem Do aplicativo Que gostem do vídeo Mais uma vez Eu peço a você Que se inscreva aqui No nosso canal Se ainda não é inscrito Ative o sininho Para as notificações Para não perder nenhum vídeo Deixe seu like Deixe um comentário E se possível Compartilhe Até a próxima Que Deus abençoe Fui Tchau